Uma embarcação virou no mar de Guarapari hoje cedo e é o segundo caso essa semana, viu? Esse acidente de hoje foi na Praia das Virtudes. Cinco pessoas que estavam em uma canoa havaiana caíram no mar que estava agitado, viu? E com andas altas devido a passagem de uma frente fria no litoral Capixaba. Uma equipe da Marinha teve que ser acionada para fazer o resgate e as cinco pessoas foram resgatadas com vida e estão bem. No último final de semana, uma escuna com 41 passageiros encalhou na Praia do Morro também em Guarapari. O resgate foi feito pela Capitania dos Portos. E segundo a Capitania, o barco sofreu uma inundação, mas ninguém ficou ferido. A Marinha, gente, alerta. É preciso estar atento às condições meteorológicas e alerta sobre o tempo antes de praticar qualquer atividade esportiva no mar. A previsão para amanhã é de céu nublado com possibilidade de chuva ao longo do dia. O friozinho continua devido a frente fria, mas em Vitória a máxima não passa dos 28 graus. Nada de frio, né?